Mais um cidezão aí, não podia faltar a versão nova da Rihanna hein Especial final de ano 2012, dedicado aí, galera da Pedra-Ferro hein Negócio de Transfaustão, nosso amigo Motoro Picone, nosso amigo Gord também, segura do Gord E o Chimbinha, o homem da mula menstruada Falou do Chimbinha, feliz 2012 galera O Cabeça também aí, tirando as carteiras, daqui um dia tá na basquete também Segura do Cabeça Transfaustão DJ Um abraço a galera de Itabocão, galera de Miranócio aí, posto Petrolita hein É o CD Especial final de ano 2012 E o Rodinei Abraço o Rodinei hein O homem do lavador que faz concorrência com o Manajor O homem do gol prato emigão Igão nosso amigo Rodinei fala hein Ô DJ, deixa o escuro, vou falar de você emigão Nem Deus deu conta de agradar todo mundo, você vai dar conta TKS Rodinei Deixa os cururus comentar hein, migão Enquanto eles falam pelas costas, é sinal que eu tô na frente né É o Rodinei então aí Lava Jato em Nova Linda Vem do ladinho do posto Manajor hein, pronto, fala aí O homem que o bolinho deu dois pares de xenão pra ele, vai lá no pé de breque Dizem que na época o Rodinei foi abrir o lavador hein Colocou dois velhinhos pra cavar o poço Deu dois azul limpos velhinhos escondidos Dizem que um cavou até sair no Japão Fique tranquilo Então fica assim, um celezão desejando um feliz 2012 A toda a galera que curte o som do Didi Vaga Hoje então DJ Wagner e o Agulha por aqui, segunda do Agulha Enquanto isso vem mais uma, não tem preguiça E aí E aí E aí E aí E aí E aí